Música Superior Tribunal de Justiça nega recurso ao motorista que causou o acidente para evitar batida em caminhão. Em algumas batidas de trânsito, o motorista pode não ser considerado responsável pelo acidente, quando ele é causado por força maior, como por exemplo, quando um veículo, após uma batida, é arremessado na direção de outro. Usando esse argumento, um homem buscava ser absolvido da condenação por ter causado acidente de trânsito. No recurso apresentado ao STJ, o motorista alegou que causou a batida quando tentava desviar de um caminhão que teria entrado na pista repentinamente. De acordo com ele, a causa do acidente seria a imprudência do caminhoneiro e não a manobra feita por ele. Para o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, a alegação de que o acidente foi provocado pela conduta do caminhoneiro não exclui a responsabilidade do motorista, já que ele atingiu outro veículo por ter passado voluntariamente para a faixa contrária, numa tentativa de desviar do caminhão. O relator destacou ainda o entendimento do Tribunal Paulista de que a batida não ocorreu porque o carro foi mecanicamente impulsionado contra os demais, mas porque perdeu o controle ao tentar evitar o choque com o caminhão, caracterizando uma manobra de reação. Por unanimidade, a terceira turma do STJ rejeitou o recurso e manteve a condenação do motorista.